Meu nome é Adler Oliveira, hoje eu estou tendo a grande satisfação de entrevistar aqui o empresário número 1 da Fucsion, Luca Meloni. Então, Luca, é uma grande satisfação recebê-los aqui no Brasil e queria poder saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da tua história, saber que essa tua história inspirou tantas pessoas ao redor do mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua história, como é que foi todo esse começo e por que você decidiu profissionalmente trabalhar com marketing multinível e por que você escolheu a Fucsion? Ok. Olá, amigos, como estão? Saluda Luca Meloni, de Peru, Lima. E, bueno, graças por a oportunidade de estar aqui com vocês. E essa pergunta é uma pergunta bastante importante para mim, dado que quando eu termino a universidade, hoje tenho 47 anos, quando eu termino a universidade, sim, tinha um sonho, um sonho de liberdade, de ter um estilo de vida distinto. E eu pensava que através do mundo corporativo, eu ia conseguir, tanto assim, disse, minha carreira na universidade, tenho uma maestria. E a mitad caminho no mundo corporativo, trabalhando na banca, me dou conta que para poder chegar a os niveis que eu queria, o caminho era demasiado largo e muito competido, provavelmente não ia chegar. Então, decido, digo, sendo empreendedor. Então, eu deixo colocar empresas, puse um negócio, puse outro, puse várias empresas pequenas, muito grandes, e resulta que tampouco é tão fácil ser um empresário exitoso, e resulta que tem que puse muito dinheiro, muita inversão, e os riscos são altíssimos. Tuve dois ou até três quiebras importantes, e aí é onde chega a minha vida o marketing multinível, e vejo um negócio de baixa inversão para poder ingresar, não necessário grande capital, vejo um baixo risco, dado que não há nada que perder, e uma altíssima possibilidade de rentabilidade. Eu disse, isto é uma coisa de outro mundo. Então, decido arrancar no marketing multinível, junto com minha esposa, psicóloga, e começamos part-time. No caminho, construímos, e encontrei algo que descobri aqui, e que o marketing multinível é a melhor maneira de formar como empresário, sem os riscos que tem um empresário. E eu posso dizer, porque eu estou em todas as outras opções, eu sou corporativo, eu sou empresário, eu sou auto-employado, ou seja, negocio próprio e independente, e aqui já o mundo no qual eu acho que fazemos a parte mais fácil do que é o empreendedor, a parte comercial, gerar volume. E a outra pergunta que me dizes é por que fujo, e a verdade é que necessitamos, para poder fazer um bom negócio de distribuição, necessitas um produto que seja massivo, que a gente o consuma, e o que estábamos buscando é que me o compraram uma vez, se se desatisface o produto, o produto gera recompra, e recompra, e recompra. Então, se eu faço o trabalho bem feito, uma só vez, é suficiente, porque os clientes, os consumidores, vão seguir comprando o produto. E em Fushão encontramos três características importantíssimas, de as quais eu acho que todo o networker busca. Um, o produto, que nós chamamos de produto real, a preço real, para gente real. Que significa isso? Um produto que realmente tem investigação, tecnologia, patentes, que realmente tem princípios que funcionam, que não é um produto fantasma, mas um produto real. A preço real, que o preço seja um preço que qualquer pessoa, se encontraram em um autoserviço, em um mercado normal, o ve, e eu, ah, me interessa, e eu compro e eu pago. Um preço normal, porque te vas encontrar muitas vezes no mundo multinível, que de repente há produtos bons, mas os preços que não têm sentido, são muito caros. Ok? Então, produto real, a preço real, e para gente real. É a dizer, que o produto satisfaga necessidades de a gente. Ou seja, necessidades que não estão sendo satisfeitas por outros produtos no mercado. E com Fushão temos isso, porque, se bem há outros produtos ou bebidas energizantes que compiten com nossas bebidas energizantes, entre comidas, a nossa é a única versão saudável, sem azúcar, e, bueno, que te agrega todos os benefícios que você tem. Então, por isso é que elegimos Fushão, então está o ponto do produto. A outra parte importante para elegir uma rede de mercadeiro, para mim, vital e clave, com já mais de 13 anos de experiência aqui, é quem dirige o barco, quem é a cabeça da companhia. Porque, o que he visto, que muitas vezes no marketing multinível, como se cream as companhias, vem de algum ex-networker, alguém que diz, ah, bueno, vou colocar minha empresa, e não necessariamente, que sepas construir uma rede, não quer dizer que sabes manejar uma companhia. Então, uma das coisas que buscamos nós, ao elegir Fushão, é que os dueiros da companhia tenham experiência fazendo empresa. Experiência de sacando negócios adelante, que é um tema clave, porque no mundo dos negócios sempre há vaivenes altos e baixos, então vão haver retos e desafios, não importa no negócio, sempre há retos e desafios, e é clave que o capitão do barco sepa afrontar, para que o barco, depois da tormenta, chegue sempre a puerto seguro. E isso o temos aqui em Fushão. E o terceiro fator clave para escolher uma rede de mercadeiro, é o liderança. O liderança, e a verdade, não é porque eu seja parte de Fushão, mas eu posso dizer que Fushão, de tudo o que eu conheço, é uma fábrica de criatividade de líderes, íntegros, coerentes, que o que dizem, fazem, todas as pessoas que se param em tarima, são pessoas que realmente, tudo o que te estão dizendo, te estão ensinando, eles estão vivendo, e estão fazendo. Conozco muita gente que se param em tarima, falam bonito, juntos, e quais os desafios que vocês enfrentaram, no início do negócio? Bom, na realidade, eu acho que se há uma pareja, e a pareja pode trabalhar juntos, é o melhor, porque se unen talentos, nos complementamos, Lili, no caso meu, minha esposa, tem suas próprias qualidades, eu tenho as minhas, ela tem suas habilidades, eu tenho as minhas, e elas colocamos juntos, ao serviço da rede, eu sou de profissão administrador de empresa, ela é psicóloga, imagina-se, essa combinação é muito potente, e obviamente, a hora de trabalhar, nós sempre fizemos um acordo, de como trabalhar, eu vejo, às vezes, pessoas que querem estar juntas, na pareja, na acção, e não, nós decidimos fazer que, ela trabalha com sua gente, ela trae seus patrocinios, trae seus, e forma seus líderes, e eu formo os meus, temos características e personalidades, muito distintas, por tanto, eu atraigo um tipo de pessoa, e ela trae outro tipo de pessoa. Agora, em termos de estratégia, muitas vezes, nos juntamos, elaboramos estratégias em conjunto, mas, ao mesmo tempo, cada um trabalha seus líderes, o desenvolvimento de sua própria vida. E os desafios, que você observou, foram mais comuns, quais foram os principais desafios, que vocês trabalham em casal? Os principais desafios, foram mais que nada, temas de, o sacrifício do tempo, quando começávamos, porque sabíamos o que se podia fazer, mas, ao estar os dois envueltos, nós, nós temos meninos, com os meus filhos, então, sim, houve um período de tempo, nosso primeiro ano, segundo ano, em que, nós tivemos que ajudar, pois, da sua mãe, dos amigos, para que cuidem os meus filhos, e nós, como nós, como éramos part-time, todos trabalhávamos, e nas noites, cada um, às reuniões, o principal desafio, foi isso, poder manter a casa, sabendo que, depois, nós podíamos compartilhar mais tempo, com os meus filhos, alguns dos meus filhos. E, como que você se sente, tendo uma história assim, uma história tão, é, inspiradora, né, para muitas pessoas, ao redor do mundo, que devem se inspirar, na tua história, né, ver, principalmente, esse crescimento, você chegar, embaixador, né, na, na Fuxion, é, o que que você, você acha que foi, é, o, o principal motivo, de ter alcançado esse sucesso, o que que você acha, que foi o ponto principal, para que você pudesse, estar alcançando esse sucesso? Bueno, várias coisas, uma de elas, inspirar ao equipo, com o exemplo, é, é, eu não posso pedir a gente, que faça algo, que eu não estou disposto a fazer. Então, como os inspiramos, a que creem carteira de clientes, como os inspiramos, a que traigan, novas pessoas ao equipo, a formar líneas, haciéndonos nós primeiro, e, com o exemplo, nós vamos formando. Depois, obviamente, o rango ambasador, e todos os rango grandes da companhia, é algo que não faz uma pessoa. É o rango de uma organização, é o rango de um equipe, e temos a sorte, pois, de que temos um equipe de líderes, e um liderazgo impressionante, ao qual devemos todo este crescimento, que é o que está ocorrendo, e é assim como se chega a loprar lo grande. São 12 anos de negócio, muitas pessoas, vocês tiveram oportunidade de conhecer, agora, eu queria que você falasse para aquelas pessoas, que estão ingressando no negócio, o que você acha de mais importante, quando se está iniciando o negócio, a nível de liderança, o que você diria para essas pessoas, que estariam iniciando o negócio? Bom, para as pessoas novas, é clave e importante, se você está vendo este vídeo, e tem pouco tempo no negócio, é clave e importante que siga as instruções, aqui na letra da linha de patrocinio, porque na linha de patrocinio, é gente que tem mais tempo no negócio, com experiência, e te sabe guiar por o caminho que deve ser, porque essa linha de patrocinio, já cometiu os erros, e não quer que você os cometes, por tanto, é clave seguir o sistema, e seguir as indicações, ser, como nós dizemos, adiestrable, ser muito adiestrable, deixar de guiar. Ok, e eu sei que você é um atleta, o Luca é realmente uma inspiração também, para quem pratica esportes, então eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, né, em Ironman, como é que isso tudo tem funcionado, e como que a Fusion influenciou na tua decisão com relação a essa prática, eu vi que inclusive você veio até o Brasil, participou de competições aqui no Brasil, tem material, guias, teus muito legais, onde a gente vê essa participação, como é que foi essa influência da Fusion? Bueno, Fusion tem um pilar importante em seu negócio, a coluna vertebral, que se chama o multi-crescimento, e isso cubre três áreas, a saúde financeira, que é o bolsinho, a saúde emocional, que tem que ver com todo o nosso desenvolvimento personal, nosso desenvolvimento de liderança, nosso crescimento personal, que, em resumo, é elevar a autoestima da gente e a saúde física, porque se nós estamos em um negócio de saúde, precisamos ser exemplo de saúde, e quando eu ingreso a Fusion, hoje me veem assim, mas eu tinha 30 kg mais do que tenho agora, então, graças a a filosofia de Fusion, comecei a ponerme em regla, e ordenar minha alimentação, consumir os produtos, seguir os planos nutricionais que há, e é impossível que queres escalar no negócio, na parte financeira, e não cuides a parte da saúde, tudo vai de la mão, porque estamos no multi-crescimento, se não faz um, não vai funcionar o outro, nós precisamos estar claro, e isso nós precisamos ser gente, e depois vem a parte do deporte, porque, obviamente, não precisa ser um Ironman, nem um atleta, para poder ser exitoso em Fusion, basta que faça um pouco de deporte, e cuides a sua saúde, mas, sem embargo, eu sou uma pessoa que sempre me apasionaram os deportes de aventura, os Ironman, eu os veia em televisão, e dizia, wow, isso é, me gostaria, mas eu estou muito velho, minha condição física não é possível, e fíjate como acontece as coisas, basta que precisas encontrar alguém que confie em ti, mais do que tu confias em ti mesmo, e é o mesmo para fazer o negócio, e neste caso foi, Jean Marco Mosto, que é um líder top da companhia também, ele, ele se veio de um passado deportivo, ele foi um nadador profissional, novamente, ele retomou, acaba de batir alguns recordes pan-americanos, e ele fez um Ironman, e quando o terminou, eu disse, isso foi no ano 2014, eu já levava, desde o 2010, já levava 4 anos em Fusion, e eu lhe digo a Jean Marco, wow, que impresionante, os Ironman, eu os miro na televisão, é algo que he soñado toda a minha vida, mas obviamente é algo que não vou poder fazer, ou seja, é um sonho que se quedará no tintero, e nunca o conseguiré, e Jean Marco me disse, sim, e eu lhe digo a Jean Marco, estás seguro? Mírame, eu não he corrido nem 100 metros nunca em minha vida, e ele me disse, sim, sempre e quando sigas um sistema de treinamento, e eu, ah, como fazer o negócio, ele disse, sim, exatamente como fazer o negócio, ele disse, se sigues o sistema, já é diamante, se sigues o sistema, você pode fazer o Ironman, eu disse, você está seguro? ele disse que sim, então, segui o sistema, um ano de treinamento, e depois de um ano, eu pude fazer o Ironman, que foi aqui em Brasil, em Florianópolis, foi uma experiência incrível, e daí, eu fiquei enganchado com o mundo deportivo, e segui fazendo triatlon, e hoje por hoje, me dedico a ciclismo de competição, e já tenho outros objetivos, em termos de ciclismo. muito, muito legal, é muito bom, a gente vê que tem toda essa história, tem todo esse projeto aí por trás, e eu queria falar um pouco agora sobre liderança, porque muitas pessoas, quando entram no negócio, quando elas vão começar um negócio, elas vêm com aquele sonho, realizar aqueles sonhos, e muitas pessoas se frustram, muitas desistem, o que você diria para uma pessoa que entra, e está com aquele sonho na cabeça, eu vejo que a Function tem muito esse envolvimento, tem muito coração, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, o que fazer para quando esse empresário chegue, ele não passe por essa frustração, e que ele possa seguir carreira, que ele possa se sentir seguro, de poder realmente construir uma carreira na Function. Bom, pergunta importante e complicada a resposta também, não é simples, porque eu acho que todo empresário, nossa função como líderes, é dar a visão e despertar o sonho nas pessoas, depois, saber ser pacientes com eles, no processo que eles vão ter de desenvolvimento e crescimento, e estar aí para eles, para sostenermos quando se caem, porque não se poderá evitar a frustração, a frustração, a vão ter de todas as maneiras, ninguém se esquiva a frustração, todos em algum momento vão ter esse estancamento, e passar os retos. Qual é a função do líder? A través de meu exemplo, inspirar, sostenermos, e ajudá-los a passar os momentos de frustração no negócio, que claro, nós estamos falando do negócio aqui em Function, mas qualquer negócio, qualquer empreendedor, não tem seus desafios de frustração, de momentos difíceis, é o normal, a vida é assim, e se não, qualquer seriam ambassador X, multimillonário, todo o planeta, e não o é. Mas a clave, e o que temos sido muito bom, é poder sostener as pessoas, ajudá-los a mudar a sua mente, a sua creência, a seus paradigmas, a creer em eles mesmos, e eu acho que é a clave do liderazgo, ajudar as pessoas, a confiar em eles, uma vez que a gente confia em eles mesmos, os resultados se convencerão. Quando vocês iniciaram, vocês têm um negócio de sucesso, quando vocês iniciaram o negócio, iniciaram em Peru, acredito, e hoje vocês têm negócios no mundo todo. Qual a importância que vocês colocam, principalmente, que você vê, qual a importância dos eventos, qual a importância de participar de uma lumbra, qual a importância de se manter conectado com o sistema, e eu queria que você pudesse colocar um pouco assim, dessa tua experiência, dessa tua vivência, essa importância dos eventos e de um sistema, onde esse empresário se conecte, e ele consiga estabelecer uma carreira, e que possa realmente vencer. Uau, uma boa pergunta também. Eu acho que o sistema, seguir o sistema, e os eventos, que são parte do sistema, é tudo. Não é se é importante ou não, é indiscutível. Tem que seguir o sistema, e asistir a os eventos. Há uma frase que nós dizemos muitas vezes, e é que não conheço um só diamante, um só, que se tenha feito diamante sem seguir o sistema, e ir aos eventos. Mas, sim, eu conheço muita gente que vai e ainda não se vai fazer diamante, mas, que significa isso? Que nós precisamos ir, sim ou sim, a todos. Por quê? Qual é o importante? Porque a gente, às vezes, me dizem, não, mas eu posso ver o vídeo, e isso. E não é o mesmo, assistir ao evento, a conexão emocional com as pessoas, é onde algo pode despertar. Eventos grandes, corporativos, como o que temos de celebração, cada certo tempo, que chamamos de Dias de Exito, ou Alumbra, fazem que, para pessoas que estão em uma cidade, em um país que já está formando, nós dizemos, como um viaje ao futuro, para ver o que vai passar em seu país, em algum tempo, e por que é importante que eles construíam. Nós, quando começamos, sempre supimos que armar uma estrutura de evento era clave, e arrancamos no garage, no estacionamento de uma casa, que se acondicionou como sala, porque não tínhamos recursos para pagar um hotel, e arrancamos aí, com 20 pessoas, depois foi 30, até que nós conseguimos ter uma pequena sala de hotel, nós somos 80, em 80, em essa sala de hotel, todas as semanas, eventos, capacitação, depois de um ano, nós conseguimos passar a 150, e hoje, essa estrutura mesma, se multiplicou por o país inteiro, em diferentes cidades, e depois, a nível internacional. O que é o que faz esta estrutura? E o sistema, eu chamo que é como a incubadora. Há um tempo falamos de ser pacientes com a gente, enquanto estão em seu processo de frustração, e o evento é esse lugar onde nos mantêm calentos, porque é como a estación de serviço, quando tu estás conduzindo o auto, tens combustível, passam os quilômetros, e o combustível se vai agotando. O que acontece quando se agota? É maravilhoso tudo isso, eu queria só que você falasse um pouco, relacionado ao Brasil, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para o Brasil, para mim está sendo uma honra, poder ter esse bate-papo contigo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, aqui, para o empresário, aqui do Brasil, como que você enxerga esse mercado, como que você vê a Fuxion aqui no Brasil, e realmente te agradecer essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui trocando experiências, são vivências assim, experiências fantásticas, mas esse recado, eu gostaria muito que você deixasse aí para o empresário do Brasil, e essa perspectiva, como é que você vê esse mercado do Brasil? Ok, para você que está ouvindo, e que talvez você está por tomar uma decisão, ou já a tomaste, se estás começando, Uma das coisas mais bonitas que tem o Fushão, mais além do resultado econômico, é a conexão com as pessoas. E o mais grande é que nós dizemos que somos colecionistas de sonhos. É a dizer, a coleção dos sonhos que a gente vai logrando. Em consequência, obviamente, chegam coisas para nós também. Mas eu acho que não há mais grande premio que o sonho cumprido de outras pessoas. E se falamos de Brasil, eu vejo que é um país onde a cultura e a saúde é bastante forte. Por tanto, como produtos e consumidores, é já garantizado. A gente gosta de cuidar muito de sua saúde. E como negócio, que te posso dizer? Nós, em Perú, somos um país de 30 milhões de habitantes. Temos uma cidade no norte do Perú que não chega ao milhão de habitantes, 800 mil, 900 mil pessoas, talvez. E temos Black Diamond, temos Diamantes, temos Blue Diamond, em essa cidade. Brasil, eu acho que é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Você conta o que é que se pode fazer aqui, se é que decides e tomas a decisão de fazer isso, de fazer isso, de fazer o seu estilo de vida e de sacar o negócio adelante para ti, para a sua família, para o seu entorno e toda a gente linda que está esperando uma oportunidade de ser melhores pessoas. Luca, muito obrigado. Realmente foi um grande prazer, uma honra até poder ter tido essa experiência. E dizer realmente que estamos muito gratos e muito felizes de vocês poderem estar aqui conosco. Só temos que agradecer. Muito obrigado. Grazie. 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 Grazie a tutti.